Fala aí, cambala beleza, fiquem a falar com vocês, começando mais um vídeo dessa vez de Mario no Brasil E vamos continuar, hoje a gente parou com muito, muita, muita, muita rage Meu Deus do céu, eu tô preparada pra dar muita rage nesse vídeo, porque o jogo é difícil Olha, os últimos dois vídeos só fiz essas quatro fases, esse ponto de interrogação é só pra salvar Bom, enfim, vamos lá pro Pantanal, que é a maior planilha relagável do planeta Tá, eu pesquisei e vamos lá Ave Maria, quando eu falei que era alagável, não era desse jeito Mas tá bom, né Eita prela Ai, o Lakita aqui é só de decoração, que ótimo, só que não Não, nossa senhora Mal começou o vídeo, eu já tô dando rei Não, 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 não O quê? Não Não, não, não Não, mano, eu perdi um cogumelo Não Ah, sim, mal começa o vídeo e já dou rei Eu vou matar É assim, mal começa Eu vou começar a mostrar minha cara nos vídeos, que aí eu quero ver você ver as carcaretas que eu faço durante os vídeos, mano Filhado da ponta com essa caralho Falei pra Avrão Vou censurar na Edith Bora, eu quero esse cogumelo aqui, mais do que tudo que eu tô precisando Vem cá, vem cá Não, não, não Não, não, não Não, eu não fiz isso Não Mas eu vou salvar de quatro Porra Não, não O bicho foi pra cima e eu fui pra cima e eu pulei Isso, 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 isso Não, não, não Não, não, não O Mario desaprendeu a nadar, porque aqui tem água O Mario desaprendeu a nadar do nada, mano Ó, eu caio e parece que ele cai no limbo Nossa senhora, eu nunca mais faço isso na minha vida, mano Eu pulei de um bicho de uma vez Não posso gritar, porque está Porque senão meus pais reclamam Mas se não der jeito aí eu grito mesmo Bora Né, esse dia eu vou colocar um contador de De Quando corro ficar puto aqui da vida Ai, meu Deus 0 a 10, quando corro ficar puto nesse vídeo 25 É Esqueci pro Lakito só de decoração, mano E esse aí não é o Lakito Esse aqui é o Lakito do Brasil, ó Óculos escuros Carpa, filho da mãe Por que que eu nunca fiz isso, mano? Essa hora eu ter pulado aqui Ai, tá vendo que funciona, né? Vala misericórdia Vou passar por aqui Porque é mais seguro Ai, meu Deus Corre pro final da fase Porra Ai, meu Deus Meu Deus do céu Tô vendo que eu vou ter que editar muito esse vídeo Por causa das palavras que eu vou dar nesse vídeo aqui Eu vou dar altas palavras aqui Eu juro que se eu gritar mais No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Eu morri Foi Foi Jogo difícil, mano Eu tô jogando um cais Ou eu tô jogando um jogo Normal Ai, tudo que eu mais quero nesse momento É que é um cogumelo, mano Eu não tô mais aguentando No mesmo lugar No Mesmo Lugar Não 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 fiz isso Não Vai Foi Não Não foi Ai, meu Deus Eu vou salvar ali Na hora que eu chegar aqui nessa parte aqui Eu vou salvar Se eu pudesse salvar, né? Aí eu salvava Isso é tão bom Salva Salva Nessa Não Pula Não Aí Deu pra salvar, mano Deu pra salvar Mas eu tenho que ser muito astuto Pra pular da bola, ó Dá pra salvar Dá pra Me salvar ali O problema é se eu tiver salvado Um pouquinho depois Como é que eu pulo Dessa bolha De 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 O pulo dele não chega Será que eu tenho que Eu vou fazer isso aqui, ó Sai da minha vida Você só atrapalha a minha vida Meu Deus É muito longe Ai, eu consegui Me esqueci É isso É um cogumelo Mano, se eu não tivesse já um save Save state Que eu tinha morrido em toda Todas Às vezes O save é que salva Não É, literalmente O save é o salve Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Sai daqui Tchanchomp Não 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 É a próxima vez que eu vou morrer Consegui Porra Não 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 consegui Tem que ir na hora exata Aquilo aqui Tu manda os negócios aqui Vai Foi Aê Mano Se tem essa blaca Que é porque a saída tá perto Diz que isso aqui é um Diz que isso aqui é um power up Por favor Me diz que isso aqui é um power up Não é um power É um power up Só que isso aqui Eu tenho que esperar ele mandar Fui desse Não Não pode Não Vai Ai Por que foi que eu pulei Não Mano Não 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 Tá Porra Menor Não vou Passar dessa desgraça Nunca Onde foi que eu tô me dando Jogo Onde foi que eu tô me dando Foi Vai Eu tô me dando porque eu tentei pegar essa porra Bem aqui Ô meu Deus do céu Me ajude pai Por favor Me ajude senhor Ô meu Deus Os lá que tu manda um negócio muito rápido Ele não tem como mano Olha aí Na hora que ele perde dano Ele não sobe Ele fica aleijado Ainda bem Que todo dia eu tô tendo terapeuta Pra poder passar essa desgrama Por que que foi que eu pulei Era só esperar a bola ter passado O velho Foi Aí ó Era só esperar a bola ter passado Que eu ia reto Não 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 Alguém me diga Como é que eu passo aquela parte Sem tomar dano Ô meu Deus do céu Se acalma Se acalma Se acalma Se você não tá pagando Mil reais de terapeuta Todo dia não Ô meu Deus do céu O que foi O que foi Eu tava apertando pra frente Pra correr mano Oh mano Foi Saiu o Rabinha aqui Não Não Foi 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 Opina 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 Foi O que que vai ser aqui mano Eita Ah é o O boss lá É o Leme Culpa mano Que a gente enfrenta nos castelos do Mario World original Não Nossa quase mano Dá o time dando esse merda logo Foi Yes Consegui Chefe mais fácil até agora Só tá me dando de besta né Consegui Passei o Pantanal Porra Foi Goiânia Com o A Eu quase Cifre quase todo esquisito Bora Ah pronto Pronto mano Agora como se não bastasse Eu não posso pisar no chão Que o chão me mata Eu vou salvar bem aqui pra você ver Ó O chão me mata Olha aí mano O chão Ele por algum motivo me dá Ah meu Deus do céu E os fios de energia também me dão dano Mano Aí também não tem como O jogo Olha O chão Eu não sei o que tem no chão Que ele me dá dano Será que o chão de Goiânia assim mesmo É tão ruim que você toma dano Ai ai Nunca vou saber Porque eu não moro em Goiânia Vala misericórdia Morre não Vala meu Deus do céu Socorro Ai esqueci que o filho dá dano Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Não Não Meu Deus do céu Que foi que houve mano Eu pulei cinco vezes E o negócio não pegou Meu Deus Me desculpe pai Por tudo que eu fiz Ai meu Deus Esse aqui é um castigo Mano Esse aqui Esse jogo É um castigo Para os brasileiros Não é um jogo Ah não É um jogo massa A gente representa a brasileira Ah mano Aí também não tem como não O negócio passa no chão Meu dedo Tá doendo De tanto ficar Onde foi que eu vou morrer Ai é o filho Esqueci do filho mano Parece o O irmão do meio mano Que eu Sempre esqueço dele Vala misericórdia Eu tenho que pular muito Na hora mano Porque esse bicho aqui Tá coisando Ó Eu não sei como é que os inimigos No homem não morre Porque Pelo que eu sei Os inimigos também São mortais Que nem eu Porque eu mato eles Mas as coisas que me matam Tipo Esse fio E o E o chão Não matam os inimigos Só mata eu Nossa Sai da minha vida Chucky Já não basta O sofrimento Que eu enfrentei Num outro Mario Que eu tenho aqui No meu emulador Ai meu Deus Ai meu Deus I believe Sai da minha vida Sai da minha vida Oxe mano Apareceu um bloco Do nada Ah mano Morre caramba Ai não Mano Ai eu tenho que pular Uma vez no chucky Que é pra ele É pra ter certeza Que ele não vai fazer nada Ó Ai meu Deus do céu O chão E o teto aqui É um dos meus inimigos Mano É o único Desafio aqui pra mim Eu vou pular Três vezes Em seguida no chucky Que é o que eu quero ver Ele me matar Se ele não me jogar Pro lado Aí também fica bom Se ele não correr Também fica bom Não foi Consegui Caramba Oxe Por que o bloco Não foi mano O que O que O que Mano O que Mano Eu juro que eu solto Esse bloco Maldito Mas ele não vai Aí Aê Valendo O que é isso O que é isso mano Chega que voa Agora eu vi Eita Pela Foi meu piso Ah não Foi o piso Desse 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 Debilode Aí Quase Esqueci que o Mario Não cai Carpa É Esqueci que o Mario Dá um Carpa O que Mano Esse Chega que voa Que é o pior Inimigo do jogo Mas pelo menos Eu tinha um dano A mais Ele pra tomar Oi Papai Noel Só que esse É o papai Noel Desse Inferno Check Ponto Vem cá Esqueci que o Mario Não carpa De novo Mano Apertei o botão A que é o botão Que faz ele carpar Alive A Inid Alive A Inid Foram Alive Mano Eu preciso muito De um Alive Meu Deus Eu tenho que Esperar o bicho Chegar na hora certa Pra que eu Poder voar ele Mano Se eu pulo Aqui na Pra forma Que tá esse Maldito Eu morro Se eu não pulo Eu também morro Meu Deus Vai Vai Me diz que tá chegando perto Foi Caramba Que que vai ser o chefe Eita Que é isso É o Big Bull 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 Oxe mano Que foi que eu vi Eu não fiz Absolutamente nada E o bicho me matou Ah Ótimo O Big Bull Já era fácil Aí agora Ele ficou mais difícil Mano Como é que os caras Fizeram o Big Bull Ficar difícil Botando Para atirar A bola de fogo É O Big Bull Agora virou Uma piranha plant Mano Eu juro que eu peguei Essa porra E joguei nele Aparece logo Satanás O bicho não aparece Aê É Se eu não morro Pro Big Bull Eu morro Pro L O nome desse bicho É que é L Né Meu Deus Esse negócio De save Game load Essa mensagem aí Fica tapando demais Não Big Bull Meu Deus 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 Chefe difícil Da porra É porque Os caras Tinha tudo Para esse chefe Ser fácil Igual o Big Bull Normal Mas eles Colocaram esse zero E ir para atirar fogo Mano O problema é que Quando eu solto esse negócio Ele não vai para frente Ele só simplesmente Desiste de viver Ele quebra Ai meu Deus Foi Se ele não Meu Deus Mano Tá olhando para cima Salve Essa porra De jogo aqui Vai Meu Deus Eu esqueci Que eu Mano Esse chefe aqui é tão difícil Que eu esqueci Que isso aqui é um jogo Do Brasil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Vai o último dano Ai esqueci Que o chefe aqui É mais de um dano Mano É quantos danos Para matar Esse 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 Merdinha Esqueci Que eu não posso Pegar todos Os blocos Que eu quiser Porque o chão Desaparece Ai meu Deus Quando ele lança A primeira Aí eu salvo Ai ele lança A segunda Eu salvo É se o jogo Deixasse Eu fazia isso Mas se o jogo Não deixa Também não tem como Não Meu Deus Você é uma Não tô sabendo O que tá acontecendo Porque essa mensagem Aí fica aparecendo Toda hora Vou pegar e abaixar Pronto Não 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 Oh meu Deus Vai Só essa fase E o sofrimento Acaba Morre Zé Merda Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Mano A quantidade De L's Que o jogo Proporciona Pra mim Aqui É ilimitado Não 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 Pode aparecer L's Não tem como Matar esse bicho Não tem como Não tem como Matar Eu sempre Chamei esse bicho Aqui de zumbi Foi Com Com Se Gui Yes! 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 Hum? Itapeguina, Bahia. Não sei que país é esse, mas tá aí, né? Ai, meu Deus! Duas fases no episódio de hoje. Quanto que deu o minuto? 19. Deu mais do que o vídeo anterior. Bom, mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Mario no Brasil. Se você gostou, deixe o like, se inscreve e compartilha. E até o próximo vídeo de Mario's Going to Brasil. Tchau! Tchau!